Vocês podem fazer almofadas, tanto nesse estilo, né, que eu estou fazendo, mas vocês podem fazer também só consistências lindas de rosa, com temas de flores, né, de frases, que vai ficar bem bonito na sala de vocês e pra vocês venderem também. Então, é um tema que é fácil, não é difícil. Ó, fiz essas imagens, posso fazer mais alguma? Igual esse daqui, eu posso fazer outro aqui. E aí, eu posso criar outros tipos de imagem, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu vou apertar daqui, eu posso fazer aqui, olha, tipo uma folha. Ó, eu posso fazer a primeira folha com a cor mais clara, que é o vermelho queimado. Eu posso usar o vermelho queimado aqui. E na beiradinha, que não dá pra usar o pincel pintuá, você pode usar um pincel fino, tá? 421. Ó, então, eu fiz aqui um tipo de folha, tá? Agora, eu posso fazer com o vinho, que é uma cor mais escura, aqui próximo também. Então, eu vou criar elementos, nossa, eu sujei tudo mesmo, ó. Vou criar elementos, ó, que eu consiga trabalhar as cores lindas. Depois, eu trabalho o estêncio aqui por cima. Então, eu crio uma imagem simples, sem compromisso. E depois, eu faço o estêncio por cima, que vocês já vão ver isso acontecendo. Vou tirar direto aqui. Você pode fazer isso e colocar flores. Eu vou fazer com folhas, mas vocês podem fazer com flores.